Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. Hoje no comentário de Gustavo do Vale, ele fala sobre a força do agronegócio na região norte do Brasil. Olá amigos, hoje estou no Tocantins, Palmas do Tocantins, onde eu vim para participar da Agrotins, a feira agropecuária e tecnológica do Tocantins. Ela é considerada a maior feira de negócios agropecuários do norte do Brasil. Ela não se compara com a feira de Ribeirão Preto, mas é no mesmo estilo, ou seja, não tem aqueles shows, aqueles cantores sertanejos, bares, restaurantes, não tem nada disso. É só negócios mesmo, como eu disse, nos moldes da de Ribeirão Preto. Eu fiquei impressionado, tamanho da feira e com a quantidade de expositores e a quantidade de pessoas, mostrando que a gente que está no centro-sul não costumamos dar muita importância ao que acontece no norte. Então, só vindo aqui mesmo para ver que efetivamente o norte do Brasil está caminhando por um progresso, e isso, sem dúvida, é excepcional. Claro que o agronegócio ainda continua dominando. A gente viu que a maioria dos equipamentos que tinham lá eram coletodeiras, plantadeiras, e cada uma maior do que a outra. O governador disse que deve ter feito nos quatro dias da feira, a feira começou quarta-feira passada e terminou no sábado, deve ter tido cerca de 4 bilhões de reais em negócios. Eu não tenho como comprovar isso, mas considerando o que eu vi lá, é até possível que tenha tido mesmo. Sábado pela manhã, nós passamos em frente a uma concessionária, estava uma festa e o pessoal soltando foguete e tal, e escrito lá no outdoor, que ele estava naquele momento comemorando a venda duzentésima caminhonete. Uma concessionária, ou seja, 200 caminhonetes em quatro dias. Vocês vão te convir que não é um número para se ignorar. Mas, enfim, quem não conhece o Tocantins, quem não conhece o norte do Brasil, vale a pena conhecer. Vale a pena conhecer e ver que efetivamente o Brasil não se limita ao centro-sul. Claro que, nesse momento, nós damos muita importância à tragédia do Rio Grande do Sul, mas eu pude ver que efetivamente o Brasil não parou. Continua andando e andando para frente. Por hoje é só. Um grande abraço a todos e até amanhã.